Um acordo técnico assinado entre o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o ministro do TSE, Gilmar Mendes, pode mudar a realidade prisional do país, ressocializando ex-detentos por meio da profissionalização. É o projeto Começar de Novo, que com a parceria, firmada na última quarta-feira durante cerimônia na sede do TSE, ganha apoio irrestrito do governo federal, através do Ministério do Trabalho. O programa Começar de Novo é um programa que já tem apresentado resultados que são notados, a sociedade tem vivenciado os resultados e é um programa que prova que o ser humano tem, sim, capacidade de recuperação. Com a parceria assinada e os recursos já destinados, a previsão é de que o projeto comece a ser colocado em prática o quanto antes. Foram disponibilizados recursos significativos na ordem de 30 milhões de reais para que sejam investidos principalmente na qualificação profissional dos apenados. A qualificação profissional é uma das mais importantes medidas para ressocializar presos e evitar que eles voltem para a prisão. E é exatamente nessa área que a parceria para o projeto Começar de Novo atuará. Obrigado. Obrigado.